Bom, fala aí pessoal, beleza? Quem fala é o Gabriel, trazendo pra vocês mais um vídeo da série do Rick Grime no Project Zomboid. E bom, vamos continuar aqui a nossa jornada pra tentar chegar lá no corpo de bombeiros. A gente já tá ainda avançando aqui aos poucos, né? Sempre recuando à medida que a gente não consegue passar pelas ordens. Então vamos ver como é que tá a situação aqui. Bom, já tem zumbi por aqui, ó. Então já vou matar esse zumbi aqui. E eu esqueci de ligar o carro, beleza. Mas dá, mas dá. Deixa eu ver como é que tá pra cá. É, tem zumbis ali, beleza. Acabei de iniciar aqui o... O save, né? Então tá dando aquela travada. Como já é... Já é de se esperar. Mas vamos lá. Cara, um SSD no computador faz muita diferença, mano. Se eu tivesse um SSDzinho, eu não ia tá dando essas largadas. Mas... Enfim, ó. Beleza, nada aqui de bom. Cara, quero ver quando a gente chegar mais lá pra dentro da cidade, né? Lá que é o negócio que tá pegando mesmo. O negócio que tá complicado é pra lá. E sobre aquela estratégia da fogueira, né? Eu tenho que tentar aprender a... Achar o time correto, né? Como eu havia falado. Pra... Pra acender a fogueira antes dos zumbis chegarem em mim. Então já tenho que analisar bemzinho. Tem que ter uma boa análise, assim, de... Do movimento da horda, né? Assim, de... Tá aí, pronto. Matei por aí. Vai vir névoa, cara. É que eu fico muito puto com esse negócio de névoa. Ó, vamos lá. Os pouquinhos, os pouquinhos. A gente vai chegando cada vez mais perto do... Nosso objetivo, ó. Tem mais zumbi ali. Ó, já chegou mais zumbi aqui, ó. Ai, ai, travou. Aqui o zumbi tá até com uma machadinha na costa, ó. Vamos aqui. Vem cá. Só que essa névoa tá me atrapalhando bacana, né? Ó, tem zumbi vindo, já viu? Aqui já tá chegando perto da horda, já, né? Opa. Opa, opa, opa. Não tô falando que aqui já é perto da horda? Tô falando. Eu acho que aqui já era até bom eu avançando só a pé. Aqui, ó. Já, já. Olha só. Olha só. É aqui a horda mesmo, já. Chegamos perto da horda. Tô ficando cercado já. Beleza. É, então vamos aqui na calma mesmo. Já vamos já... Já só andando aqui. Vamos aqui, matando aqui na... Só no garfo de mão. Bora, morre. Aê. Talvez. Vai quebrar já o garfo de mão, quer ver? Opa. Essas agarradas assim que o zumbi dá meio bugada, né? Mas dá aquela pegando às vezes. Aê. Foi. Opa, tem um mapa ali. Mas deve ser mapa do que eu já tenho já, né? Provavelmente. Vamos lá. Vamos ficando também bom na... Na lâmina, né? Porque esse aqui é considerado como cortante, né? Lâmina. Ó, quebrou. Vou pegar a faca de caça agora. Puma. Na pontinha da faca. Outra aí. Vamos lá. Tô também. Tô também. Aê. Tô também. O Rick tá muito brabo, mano. Tá... Mestre das armas, tá ligado? Tá versátil com tudo que é arma. Vamos lá. Aí. Depois eu ainda tenho que analisar esses zumbis aí, que às vezes eles dropam coisa boa, né? Tô escutando zumbi atrás de mim. Olha aí o som. Presta atenção. Tem que ficar ligado no som, porque senão... Viu? Eu nem tinha zumbi pra essa área aqui, né? Mas aí do nada aparece um... Um companheiro aí. Pra... Ó, o mapa de Rosewood. Eu já tenho esse mapa, então eu não vou pegar. O negócio é essa névoa aí que tá ficando cada vez mais forte, né? Vai atrapalhando a gente um pouco. Vai fazer o quê? Olha o zumbi aqui, ó. Um de cada porta na porta. E aí, rapaz? Tem dois lá dentro. Uma hora ele quebra essa porta, né? Ai. Caraca, velho. Que susto, mano. Parece que é legal, mano. Na hora que eu falei. Uma hora a gente quebra essa porta. Tu é doido, mano. Na hora que eu falo... Parece que eu já tô... Prevendo já as coisas, mano. Essa foi... Foi tensa, mano. Porra. Tomei foi um susto. Pensei que eles iam me agarrar ali. Tá. Tem mais zumbi pra cá. Mas aqui eu já não vou mais avançar com o carro, não. Vou só na manha mesmo. Aí. Deixa eu ver como é que tá a contagem aqui. Opa. Tem zumbi lá dentro. Tem zumbi pra cá também. Será que eu dou um grito aqui pra ver se atrai os zumbis, né? E sai dentro. Acho que eu vou dar um grito aqui, hein? E aí, você? E aí, você? Ó, tá vindo. Dá mais um. Ei! Olha aí. Pode vim, pode vim, galera. Melhor de saírem daí de dentro, né? Porque... Porque depois eu penso assim, pô, tá tudo de boa, tá tudo limpo. Mas aí eles vão e saem tudo de dentro das casas e... E a horda aparece. Olha ali, olha o tanto de zumbi que tava aí dentro. Tudo escondido, ó. Olha aí. Praticamente uma mini horda, tá ligado? Aí se eu não grito pra tirar isso daí de dentro, eu passo direto, acho que tá tudo de boa. Quando vem, eu volto, brota zumbi de novo. Então, é bom sempre usar essa estratégia, assim, de... De tirar o zumbi, assim, de dentro desses locais. Deixar a cidade sempre limpa. Vou pô, dar uma corridinha aqui. Vou pô, dessa neva. Essa neva que tá dando uma atrapalhada bacana. Por aqui. Essa faca de caça é muito boa, né, cara? Sai. Morre. Aí. Pronto. Tá, nada de bom. Vamos na calma, vamos na calma. Bom que o nosso ferimento tá se recuperando bem tranquilo, né, ó. Olha, os curativos também. É porque eu tratei logo também, né. O cara tá com uma chave de fenda também, ó. Um capacete do... Bora. Morre, rapaz. Aí. Já equipar isso aqui no cinto esquerdo. Jogar essa faca aqui fora. Tem um colete de mecha de obras. Hum, doideiro. Legal. Não serve pra nada, mas... Achei legal. Tá, vamos lá. Que acho que é tipo a prefeitura, né? Esse é o prédio da prefeitura. Não sei se deve ter... Deve ter bebedouro aí dentro, certeza. É um bom lugar pra achar bebedouro. Ó, tá aqui a horda. Já vou trocar já pra... Pro machado. Vamos só na machadada. Calma, machado. Mas também não é assim, né, meu amigo? Aí. Já aliviou o macho. Toma. Olha, a nevo já vai me atrapalhar, ó. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Já tá ficando tudo branco, do nada. Meu Deus. Já tá aumentando bastante ali a fome. Aê. Aqui, vamos lá. A vantagem um pouco da nevo é porque quebrou a porra do negócio. É que assim como eu não vejo direito os zumbis, eles também não me veem, né? Então... Até que por uma parte é um pouco vantagem, mas... É... No geral é bem ruim, mesmo. E quebrou a outra coisa também. Cai logo, mano. Olha isso, zumbi que não cai. Zumbi forte da caramba, mano. Zumbi mais forte que eu. Aê, jogar fora isso. Ó, bem como que tá... Ah, deixa eu guardar essas bolas de escopeta aqui, né? Tá. Agora vamos usar que arma? Vamos usar essas facas de caça aqui. Uma faca de caça no cinto de direito. E uma... No cinto esquerdo, né? Um cacetete no cinto direito. Aê. Aê, acho que eu vou lá comer essa lata de tomate aqui. Enquanto tá tranquilo. O cara vai logo... Vai comer... Vai comer com a mão toda suja de... De sangue de zumbi, tá ligado? Meu Deus, olha essa néfa, velho. Tá de sacanagem, mano. Porra. Tô enxergando quase nada, mano. Olha aí, chega o zumbi e some. Porra. Pior que essa néfa, quando tá assim, mano... Ela só vai melhorar lá pra... Pra meio-dia, uma hora, mano. Opa, eu tenho praticamente seis horas de néfa, ó. Tá que pariu. Bora. Sai. Só não espetada, toma. De novo. Mais um. Aê. Todos esses mapas já tem, então não vou pegar. Vem cá, vem. Bora, vem. Pode vir. Vou atrair um pouco pra longe, porque eu não quero ter surpresa. Aê. Vou até fazer um teste aqui, rapidinho. Bota aqui, militar. Vou vir botar... Vou vir botar aquela bota ali, hein. Deixa eu subir daqui. Vou vestir, vou pegar só essa bota militar aqui, vou vestir ela. E eu acho que eu vou vestir essa calça de bombeiro também. Eu posso vestir até a roupa de bombeiro completa, mas eu vou ver como é que fica em mim. Se eu... Se ficar meio feio, né, assim no Rick, porque, pô... Rick não é bombeiro, né, pra usar a roupa de bombeiro. Aí eu uso só a calça mesmo. Deixo a camisa daí de polícia mesmo. Vamos ver aqui. Cadê bota? Bota militar, vou vestir. Aí já joga fora essa daqui. Tá. Calça de bombeiro eu vou vestir. Aí, ó. Tá bacana. Calça de bombeiro de boa. Joga fora a calça jeans. Bora ver como é que fica a jaqueta de bombeiro. É, fica mais ou menos, né, galera. Dá pra usar, né, por causa do colete que tá escrito polícia ali. E aí, tô assistindo zumbi. Cadê, 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 cadê? Aqui. Acho que eu vou usar, vou usar, sim. Tá escrito polícia ali, né, e tal. Acho que tá tranquilo. Ó. E tava pra rasgar já essa jaqueta de polícia. Eu ia jogar fora. Tá bacana, tá bacana. Não perdeu tanto a característica do personagem, assim. Acho que eu vou dar uma avançada já com o carro. Já matei bastante zumbi nessa área. Já dá pra dar uma avançada já. Vamos deixar mais próximo, né. Cara, olha o tanto de zumbi que eu já matei, cara. Eita, o carro decolou agora, mano. Que isso. Também eu passei ali por cima de um monte de corpo, né. É bizarro o que aconteceu ali com o carro. Aí, eu vou deixar bem aqui o carro. Ih, o cara ficou com fome já de novo. Sono e não adiantou de nada aqui o negócio. Ô, meu Deus. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação do meu peso. Curativo sujo. É, tá subindo pelo menos o peso, né. Deixa eu remover essa bandagem. Vou dar uma trocada, né. Desenfectar com lenço esterilizado. Deixa eu limpar a bandagem. Gastei a minha água, né. Bandagem suja. Ô, bandagem limpa. Pronto. Tá, vamos lá. Mano, esse episódio eu só vou finalizar aí de quando... Quando eu, pelo menos, já chegar lá na frente do corpo de bombeiro, velho. Porque... É o marco, né. Do vídeo. Tem que fazer isso, velho. Pra dar uma objetiva comprida, né. Tem que eu... Faça um esquema aí. Dê uns cortezinhos legal. Vamos lá, vamos lá. PZ é isso aí mesmo também. É um avanço lento. Se você quer jogar esse jogo aqui, querer fazer as coisas tudo rápido, avançar rápido no jogo, não tem como não. É um avanço lento mesmo. Saber a hora de recuar. Vamos lá. Tô achando até que eu tô indo rápido demais até. Talvez por a gente já ter pegado uma manha, né. Tô conseguindo avançar até rápido. Deixa eu ver. Daqui a pouco já quebra essa faca aqui. Morreu. Esse zumbi também tá com uma arma na costa, hein. E um cacetete também? É. Morre. Esse aqui também tá com cacetete. Ah, item cheio de arma, então. Bora, morre. Quero ver se eu já consigo, pelo menos... É, 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 é... Botar pra meu personagem já dormir já no corpo de bombeiro hoje, hein. Vou levar. Cadê o outro aqui? Que tava com uma arma. Tem bala, vou levar também. Vou levar só as balas. Cadê? Descarregar. Descarregar. Aí. Pega a faca. Caramba, a gente conseguiu vencer aquela... Boa parte daquela horda, né, mano. Certo, louco. A gente tá indo muito bem. Muito bem mesmo. Deixa eu ver aqui quantos zumbis a gente já matou. A gente tava com 900 e pouco, se eu não me engano, bem no início dessa nossa jornada. Agora a gente tá com quanto? 1.196. A gente matou praticamente uns 300 zumbis, mano. Cara, a gente já tá... Quantos dias a gente já tá matando zumbis? Eu me lembro que a gente tinha parado no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 6, eu acho. Sei lá, já estamos bem uma semana já matando zumbis. Caraca. Tá. Mesmo esquema. Vou recuar lá. Vou recuar aqui um pouco. Dormir, comer. E depois eu volto aqui de novo. Vamos lá. Caraca, mano. Tá difícil, tá difícil. Eu fiquei pensando agora. Imagina... Quando for... Pra eu dominar a prisão, cara. Olha a trabalheira que vai ser, mano. Pelo amor de Deus. Se só pra fazer a safe house aqui já tá toda essa... Essa trabalheira. Meu Deus do céu. Mas é aquilo, né? Tem que ter desafio no jogo. Se não tiver desafio, a gente... A gente fica sem nada pra fazer. Enjoa. E aí... Perde a graça. Pronto, galera. Voltei aqui de novo. Tudo certo. Aquela névoa de sempre. Já... Dormi. Já comi. Continuar aqui. Avançando. Agora já vamos aqui, ó. Já limpamos mais essa área aqui. Acho que já dá pra gente dar uma olhada lá no corpo de bombeiro, né? Vê como é que tá aqui, ó. Como é que tá a situação? Já tem uma hordazinha ali. E... Mas eu acredito que não vai mais ter tantos zumbis assim pra cá, mano. Eu espero, mano. Pelo amor de Deus. Tem que chegar já nesse marco, mano. Mas velho... Olha, se for olhar pelo lado assim... Não foi até... Que não foi nem tão difícil assim, né? Mas acredito que quando formos pra prisão vai ser um negócio... Que o negócio vai pegar, mesmo. Bora, morre. Depois eu vou dar uma organizada aí nessas roupas de bombeiro. É bom sempre guardar, que é uma das roupas muito boas, ó. Ela tem um monte de resistência quanto a mordida ranhão. Pode ser um... Uma roupa de material grosso, né? Opa! Tem alguma coisa aqui que eu não sei, hein? Foi bem descrição, alguma coisa assim, né? Costividade. Aê! Vamos ver, mano. Tem uma caneta enfiada lá. Tá. Vamos ver como é que tá a situação por aqui agora, hein? Tentar ver, né? Essa nevo atrapalhando. Cara, pelo que eu tô vendo... Pelo que eu tô vendo... Tô vendo nada, tá aí? Pelo que eu tô vendo, eu não tô vendo nada. Tem zumbi pra caramba ali. De bombeiro. Opa! Vem cá, vamos lá. Bora. Aê! Tem zumbi lá dentro que eu escutei barulho de vidro. Ó. Tô com medo e difícil vir pela costa aqui, mano. Tá. Meu Deus, esse nevoeiro tá muito forte, cara. Olha isso. Pai que pariu. Ah, não. Cai, rapaz. Aê! Tá, acho que só tá faltando essa hordazinha aqui. E eu já vou conseguir dominar o local, hein, galera? Vai faltar entrar lá e tal, mas eu vou deixar isso pro próximo episódio. Pelo menos a parte do caminho, né? Ficou mais complicado. Morre. Aí. Aí, tá cheio de roupa de bombeiro. Morre. Aê. Entrou também? Toma. Aí. Acho que agora conseguimos, hein? Boa. Ah, ainda tá faltando mais um. Vamos lá. Aí eu já trago o carro pra cá. Bora. Morre. Boa. Tá, vou deixar essas roupas tudo aí. Porque depois eu... A capacete de bombeiro, hein? Dois. Da hora. Aqui. Tem até uma roupinha ali que eu vi. Vermelha. Camisa vermelha de bombeiro. Tem zumbi ali. Tem o zumbi ali que tá ali. Não. Tá. Bom, então eu já vou pegar o carro aqui. Eu já vou posicionar ele pelo menos numa janela. Já tampo uma janela com o carro. Então eu já vou me despedindo por aqui. Vocês viram que esse vídeo aqui foi mais combate mesmo. Esses vídeos, né? Na VRS. Todos esses vídeos. Estão sendo bem mesmo combate mesmo. Mas. Foi bacana, né? Os vídeos anteriores lá estavam mais exploração e tal. Agora foi bem mesmo porrada mesmo. Bem a ação. E graças que deu tudo certo, né? A gente saiu com leves avarias aqui. Mas graças que não deu nenhum sintoma de zumbificado. Então tá tranquilo. Agora eu vou deixar o carro lá posicionado. E bom. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. No próximo vídeo a gente já vai explorar o corpo de bombeiro. E eu já vou fortificar ele já pra fazer a safe house. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu e... Falou! Vou deixar bem aqui assim, ó. Pronto, ó. O zumbi não entra pra essa janela mais. Beleza! E aí, ó. E aí! Tchau.